Olá, gente! Novamente, um vídeo aqui dentro do nosso jardim. Eu sempre fico muito contente quando eu leio nos comentários que vocês também curtem a natureza, tanto quanto eu, e que vocês aproveitam as imagens que eu mostro para vocês. As flores, quando às vezes o vento, a gente curta o vento, os pássaros, etc. Fico muito contente que tanta gente tenha a mesma alegria vendo, percebendo as coisas da natureza. E por isso, eu agradeço muito a vocês. Isso faz com que... faz bem, né, gente? Enfim, faz bem para a gente, tanto para vocês como também para mim, quando eu leio isso nos comentários. Agora, nesse vídeo, a gente se pergunta como os políticos e a mídia veem os não vacinados. Nas últimas semanas, diversos políticos e também em diversos jornais, a gente leu, ou viu certas coisas dos políticos e também dos jornais. Escutam só, atrás de mim, olha, olha lá o trem, gente. É, ele faz parte, né? Inclusive, alguém já me escreveu, olha, muda o nome do teu canal, escreve lá, em vez de cair o alemão, escreve lá, olha lá o trem. Também achei bom essa ali. Pois é, gente, como é que eles veem? Então, a gente se pergunta, será que eles, aqueles que a gente, naqueles que a gente votou, que são eleitos pelo voto do povo, como é que eles veem o povo? Eles trabalham para a gente? Ou veem o povo? E ainda mais agora, os não vacinados. Nas últimas semanas, a gente percebeu bem o jeito de que eles verem os não vacinados. Parte deles, eleitores dos mesmos, não vamos esquecer isso, né, gente? É, parte da gente que não é vacinado, que não quer, que questiona, elegeu esse pessoal que hoje abre a boca desse jeito. Escutam só. Como são os não vacinados? Os políticos e a mídia alemã têm uma clara convicção sobre isso. Uma pessoa inerte e completamente irracional. Perguntados, é claro que eles enfatizariam que qualquer forma de desprezo pela humanidade, ou mesmo de hesitação contra certos grupos, é estranha a eles. Mas deixem as citações falarem por si mesmos. Robert Habeck, presidente federal do Partido dos Verdes, a melhor medida é essa, dar um pontapé no traseiro ao bastardo interno. Ou seja, superar essa inércia que provavelmente ainda tem uma boa parte das pessoas nela. Dizendo simplesmente, venha aqui, venha, aqui está isso, você pode simplesmente ir lá, você pode receber a carteira de vacinação e uma picada no braço e pronto. Então, para ele é assim. O tal chamado bastardo interno, a gente chama aqui de Schweinehund. Schweinehund, ou cão-porco interior, não sei se vocês possam entender isso, se isso existe em português também, é uma metáfora da disciplina e a linguagem de Habeck se aplica à contraparte imaginária não vacinada. É, na melhor das hipóteses, apropriada em conversas com crianças. Às vezes, quando a gente, por exemplo, faz um jogo, ou sei lá, eu vou jogar tênis, eu quero convidar meu filho, e ele, ah, eu não sei, não estou com vontade e tal, aí eu disse para ele, olha, dá um pontapé no teu traseiro e vamos. Então, mais ou menos, esse Schweinehund dentro da gente, que às vezes deixa a gente, ah, eu vou ficar no sofá, em vez de praticar esporte ou qualquer outra coisa. Espero que expliquei mais ou menos. Aqueles que estão muito confortáveis para se vacinarem, têm mais inconveniência, porque podem ter que fazer testes se quiserem ir dentro de um restaurante, ao cinema ou ao teatro. Esse é Dietmar Wojtke, ministro-presidente do estado de Brandenburg. Assim, aqueles que não se vacinem, não têm nenhuma razão racional, mas estão apenas muito confortáveis, e é por isso que a política simplesmente torna a vida mais desconfortável para eles. Não há convicção do lado dos vacinados, nem qualquer tentativa de convencê-los. O Ulrich Montgomery, presidente da Associação Médica Mundial, não há razão para continuar privando as pessoas vacinadas e imunes de seus direitos básicos, só porque alguns poucos eternos céticos se opõem à vacinação. Os eternos céticos também negam qualquer racionalidade. Ele poderia muito bem ter dito idiotas. Alguém que é vacinado não deve ter nenhuma desvantagem, porque outras pessoas não têm vontade de ser vacinadas por vários motivos, disse o secretário-geral do partido da nossa MEC, CDU, Paul Zimian. Mesmo nenhum desejo declara o ceticismo de vacinação como sendo uma atitude irracional. Portanto, não é surpreendentemente que um tom semelhante também possa ser encontrado nos comentários da imprensa. Eu tenho aqui um exemplo da Süddeutsche Zeitung, um jornal bastante conhecido, bastante grande aqui dentro da Alemanha. Escutam só o que eles escreveram. Aparentemente, outros precisam da porta barrada para o restaurante, concerto ou avião como alimento para o pensamento, a fim de superar sua própria inércia. Isso não é uma desvantagem para os não vacinados. Ao contrário, não é aceitável que a maioria vacinada sofra quando uma minoria está muito confortável, irritada a proteção a si mesmo e aos outros. Tudo isso tem que engolir. Isso não é tão fácil assim de ouvir isso e a gente ultimamente escuta quase todos os dias. Ralph Brinkhaus, líder do grupo parlamentar da Merkel, também disse que o problema dos não vacinados se resolveria no outono, porque os hoteleiros, clubes, organizadores de eventos dirão desculpe. Você não poderá entrar aqui mesmo que faça um teste. Não é o medo de que os não vacinados sejam tratados como cidadãos de segunda classe. As declarações aqui coletadas são prova de que isso já está acontecendo, meus amigos. irmãos, eu li agora ainda um pouco, um pouco tempo atrás, um comentário do Jean, eu acho Jean, e ele escreveu, olha Caio, eu te acompanho há muitos anos, o canal já acompanha há muitos anos. E ontem eu fiz aquele vídeo da ditadura e ele disse, olha, eu vivi na Alemanha e eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Você está exagerando. Gente, se vocês escutam isso diariamente, certo? Tentando separar o povo, deixar aparecer duas classes, tirar os direitos completamente, primeiro do povo todo e agora por último dos não vacinados. Eu falo aqui muito com muitas pessoas, justamente agora, nessa época também, porque nós temos muitos turistas e muitas turistas que também vêm da Alemanha antiga, da DDR, RDA, né? E eu falo com eles, o que vocês pensam? E olha, de dez pessoas, acho que nove, falam que é a situação na qual a gente se encontra. Essa situação atual aqui na Alemanha de hoje, lembra muito bem da época da antiga RDA. Vocês sabem que a RDA era comunista, era uma ditadura, né, gente? Então, não é que, claro que tem gente que não percebe nada, né? Porque eles simplesmente vão lá, esticam o braço pronto para eles, tudo continua. Mas se perguntam na hora de entrar no nosso estabelecimento, no nosso hotel, por que eu preciso usar uma máscara? Por que eu ainda preciso fazer um certo teste, ou tinha que fazer um teste? Eu sou vacinado? Por que eu preciso manter distância? Porque quando eles entram no restaurante, sendo ou não, eles têm que ter distância de um metro e meio entre si, quer dizer, entre uma mesa e a outra. Eles estão lá, não entendendo mais o mundo. É, gente, isso é uma ditadura. Nós estamos, a gente não está numa ditadura, mas estamos indo. Uma ditadura de vacinação. Vacinação obrigatória não existe. Mas cada vez mais você é obrigado a se vacinar se você quiser participar de alguma coisa. Daqui a pouco, talvez, não possa mais trabalhar sem ser vacinado. Mas não existe obrigação nenhuma. Claro. É tudo como você quiser. Mas eles sabem muito bem dos seus medos, de se você não tem mais emprego, se você não... acaba o teu mundo, né? Então, é bem isso que eu imagino isso. São as coisas que vêm acontecendo aqui. Sabe, Jean? Então, para vocês, gente, mesmo assim, eu quero continuar a viver. Eu estou fazendo esses vídeos para esclarecer, para mostrar uma outra vista das coisas. É apenas, sempre digo para vocês, é apenas só a minha impressão que eu passo para vocês. Certo? Aquilo que eu leio, que me passa na cabeça, que eu percebo, que eu vejo, isso que eu passo para vocês. Certo? Um grande abraço. Até no próximo vídeo. Valeu. Tchau.